Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Eu já não lembro assim daqui de ensino, eu estou a visualizar a minha escola, mas tudo bem, não vai. É, porque eu não me oponçava, não me lembro de fazer uma organização, não me lembro de sorte, mas se eu não me lembro de mim, eu não me lembro de encontrar, e eu não me lembro de agora. Então, eu não me lembro de fazer isso. Ah, vai. Qual é que, senhoras e senhores? Como você pode fazer esse comportamento da população, que é em 8 de novembro, não vai nos anos agora? É, é normal. A minha indicação, não vamos manifestar os dias agora, é anticonstitucional. A partir desse momento, a população tem o direito de reclamar que nós manifestamos todos os dias. E é isso que vai se passar. É claro que é isso que vai se passar. A partir desse momento, o senhoras e senhores, a procurado a procurado quem vai nos anos agora? A partir desse momento, o senhoras e senhores, a procurado a procurado, não vai seringues. Eu não posso dizer o que está acontecendo, mas eu acho que há de papéis que são chamados de reclamação. Eu não acho que isso seja um governo que conhece, que d'abord não foi ele, e depois que viola o reglamento da Constituição e do direito de l'Homme. Eu não acho que isso é uma academia, não é o exigência da população. E então, que as pessoas escrevam, eu não vou ver o que isso seria o que a Unis, que os responsáveis do partido não sejam capazes de convencer o governo? Eu acho que você quer saber, mas não devem saber. M. o presidente, ao longo de sua intervenção, você fez um pouco essa questão do dialogue inclusivo, que foi contedido por o secretário-général do governo da República da Genéfoa, dizendo que ele falou que o secretário-général do governo da República, de um debate inclusivo. Então, seu comentário? Eu acho que nós descobrimos, antes do secretário-général do RPT, que o secretário-général do governo da República, que o secretário-général do governo da República, em efet, a falado do debate inclusivo. Porque nós temos repris o discurso, eu não sei, no colão da semana, o discurso do fim de ano, e, efetivamente, nós não temos encontrado de dialogue inclusivo, mas, de debate inclusivo. Então, bom, isso é talvez porque os togolais, não os togolais, mas os togolais, mas os togolais, ou as classes togolais, ou as classes togolais, ou as classes togolais, ou as classes togolais, mas, de debate inclusivo. Mas, como ele disse, o secretário-général do governo da República, ele, ele falou de debate inclusivo. E a exigido, ele falou de debate inclusivo. ele falou de dialogue, para os que desejam um novo dialogue, malgros os outros problemas, ou os resultados negativos dos outros. M. o Presidente, em seguida, em seguida, em seguida, em seguida, que são os desafios que a ASEE e a ASEE, e a ASEE, em seguida, em seguida? Nós temos todo um programa. Nós estamos fazendo a turnê das marchas. Nós vamos continuar a semana, em seguida. E nosso objetivo não é trabalhar exclusivamente em seguida. Nós temos uma turnê nacional que deve terminar necessariamente. e nós estamos nos preparando. E depois disso, depois da turnê nacional, nós temos, como nós lamos anunciado desde a criação da ANC, nós temos um congresso a ter. Então, nós temos todo um programa a executar nos próximos dias, que a para objetivo o reforçamento da nossa implantação. M. o Presidente, uma última pergunta. 3 radios de Nomeu são já fechadas. Outros vão fazer um bardi. A ANC, como você começa essa atualidade? Mas, isso faz parte do que nós dizemos regularmente. É sempre o estado de nosso direito. E quando nós aprendemos que é o AR, eu não sei qual, eu não sei qual, eu não sei qual, mas, eu não sei qual, eu não sei qual. o direito constitucional agora, eu não sei qual. O direito constitucional é val. O direito constitucional é val. O direito constitucional é val. O Togo, como o direito constitucional ou que a Constitucional é bafou, não pode se encontrar em face de tal situação. E nós, com todos os Togo, para impedir a violação permanente da lei e da Constitucional. E eu acredito que a atualidade do regime que tenta de muselar a presa, deve abrir os olhos aos que não estão ainda convencidos do que o que a Constitucional.